Olha o malandrinho lá, vamos seguir o malandrinho agora Segura, malandrinho! Puta paulada Cadê a Andressa? A Andressa, de novo, vai! Tá deixando tonto Olha só os doces Essa barraca aqui, sabe o que é? É a preferida dos dentistas, olha só Olha aí, que legal Deixa eu ver se eu dou o zoom pra vocês verem o cabelinho dela É Chuquinha que fala? Como que é o nome? Quando amarra assim Como que é o nome? Maria Chiquinha? Olha lá, Maria Chiquinha E aí, turma, beleza? Acabamos de chegar aqui em Breito, aqui com a Andressa Tá super animada pra ir num passeio, né? Tá tendo um festival de churrasco aqui A gente acabou de chegar, vamos ver A cidade tá bem cheia, quero ver se a Andressa vai ter coragem De passear no brinquedo que tem ali, quer ver? Aqui já vai dar pra mostrar pra vocês já Olha lá o brinquedo passando lá em cima Eu quero ir naquele brinquedo com a Andressa Vamos ver se ela vai ter coragem Fica aí pra vocês verem, galera Tem muita coisa pra mostrar ainda pra vocês Aí, pessoal, acabamos de chegar aqui Olha só o parque Quero ver se a Andressa vai ter coragem de ir nesse daqui Olha só a altura que o negócio vai Tem gente parada lá em cima agora, tá vendo? Eu quero ir só nesse só Mas talvez, talvez eu vá nesse outro aqui também Quem que tá aí assistindo teria coragem de ir nesse? Olha só o negócio, o jeito que vira Olha o outro aqui descendo agora Vai descer Olha lá que legal, só o pezinho balançando Como eu disse, tô aqui na cidade de Bray Quero ver se a Andressa vai ter coragem de ir nesses brinquedos aqui Bastante moto passando aqui Carro, bastante gente chegando E eu tô super ansioso, galera Pra ver o show aéreo que vai ter daqui três semanas O show aéreo pretendo assistir lá do topo daquela montanha Olhando aqui, não parece, né? Olhando aqui de baixo, mas ela é super alta Mas vamos lá, galera Vou tentar ver o ticket ali, qual o valor E quero ver se a Andressa vai ter coragem De ir comigo nesse daqui, olha lá Olha lá, galera lá em cima Vamos ver de novo Só o pezinho balançando, olha lá E maravilha E você que tá assistindo? Coloca aí nos comentários, teria coragem? Eu não sei o nome desse brinquedo Tá escrito Max ali, olha lá Tá escrito Max Mas eu não sei o nome dele Mas é uma espécie de roda gigante Sei lá, alguma coisa assim Mas é isso Vamos continuar passeando aqui Vou correr ali tentar comprar os ingressos Vamos ver se a gente consegue ir Muita coisa pra ver ainda A Andressa já tá falando que não vai Você não vai, não vai ter coragem de ir não? Não, vou naquele ali Nem eu nem você vai Eu vou sim A Andressa tá falando que ela quer ir naquele ali Mas aquele ali também balança Olha lá Esse aqui também é chato Olha lá a criançada balançando Deve dar medo aquele ali Vamos lá Vamos tentar comprar o ingresso Vamos ver o que a gente faz Aí galera Entrei nessa fila aqui Olha o caixa atrás de mim R$3,50 Tá marcado aqui Eu achei que era R$3,50 O ingresso pra todos Aí eu acabei de descobrir Olha só Esse daqui É a fila desse brinquedo aqui atrás Agora eu vou ter que ir com a Andressa Olha só Olha a felicidade dela Que ela tava doida pra ir nesse E eu falei que eu não queria ir Que eu tô doido pra ir nesse aqui Que tá do outro lado ali Aí acidentalmente Eu entrei nessa fila Achando que era a fila dos ingressos E é a fila pro brinquedo Aqui é R$3,50 Aquele outro brinquedo ali tá R$7,00 Olha só o valor ali R$7,00 Aí agora eu tô na fila aqui Essa galera já comprou o ingresso E vai nesse brinquedo aqui Bem o que a Andressa falou que queria ir Já que estamos aqui Então vamos né Vambora Ah, eu quero descer Põe o pé ali Já quero descer Ai, que merda Estica o pé ali Tá deixando tonto Vamos ver quem vai passar mal primeiro Nossa, meu Segura Que ódio O bagulho ruim da porra Tá deixando tonto Nossa, que ódio Quase passando mal Chega Que ódio Onde que é a saída? E aí, né? Gostou? Que bagulho ruim Vamos na outra agora? Não, jeito nenhum Nossa, achei que ia vomitar Que bagulho ruim Nunca mais eu entro numa fila Sem saber pra que que é Preciso sentar um pouco Nunca mais entro numa fila Sem saber pra que que é Eu preciso de água, tô sem voz Que ódio Nossa, gente Não tô acreditando ainda que eu fui Acabei de falar pra Andressa Mais uns 3 minutos 2 minutos, eu acho Se rodasse lá Eu ia vomitar Eu tô sem voz de beijo de água E pior que a gente foi por acidente Eu vi a fila Achei que era fila pra comprar ingresso Que os brinquedos eram tudo o mesmo valor Aí a hora que eu fui pagar Eu vi que não tinha saída Que a saída da fila era pro brinquedo Aí já tava tarde demais Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem Que lindeza que tá vindo aqui Olha só No colo do cara aqui Deve ser brasileiro Eu acho, parece um canguru Olha só que legal Coisinha mais linda Ai, ai Nossa senhora Você viu Essa foi a fila que eu peguei A fila e me dei mal Peguei a fila por engano e me dei mal Você coloca na minha cara Toda gritando Coloca a sua cara Tudo tonta Quase vomitando É, coloca na capa do vídeo Pior que eu tava doido Pra ir no outro brinquedo E o outro acho que nem é tão ruim Assim igual esse Que é aquele que vira de ponta cabeça Dá pra ver daqui Olha lá Olha o outro ali Que eu queria ir Aquele lá que eu quero ir Olha lá a galera Lá em cima Só o pezinho balançando E acabou de voar o boné de um Teve um que ficou sem o boné Meu, que brinquedo legal Eu já vi nesse festival aqui Umas três vezes já Mas é a primeira vez Que eu tô com a Andressa Nas outras vezes Eu não fui em brinquedo nenhum Vamos continuar explorando aqui Mas eu acho que depois desse trauma Não vou mais em brinquedo nenhum Agora deu trauma Olha aí, ó A Andressa tá doida Pra ir nesse aqui agora Será que vai ter coragem? Nossa, olha Só pezinho voando lá Isso aqui é legal Eu vi esse brinquedo aqui no No Hopi Hari Olha só que legal Nossa, uma gira muito forte Ele sobe? Será? Ele vira ou ele fica do mesmo jeito? Ah não, ele tá virando Olha lá Ele tá fazendo um movimento assim Não sei como explicar Mas ele não tá parado Nossa, não, não Não tenho medo Nossa, que legal, é? Que aí vamos, né? Que aí vamos Só se for agora Ó, tem a roda gigante também Você não quer ir naquele outro Porque tem medo? Vamos nesse então Ó, esse outro aqui, ó Esse outro aqui é mais tranquilo Vamos nesse? É, tô sem voz Aí galera, tamo de volta lá Tem um palco aqui, ó Aproveitar que não tem música Não vai dar direitos autorais Olha o nome do evento ali Que eu falei, ó Beach Barbecue Festival Ok Fica aqui no município de Bray Olha lá, tem telão ali Agora que eu vi, ó Tem um telão ali atrás, ó DJ ali dando uma entrevista Legal pra caramba aqui, hein galera Aí temos parque de diversão Ali na frente ali tem umas Barraquinhas ali de Barraquinhas ali de barbecue, né Que é o churrasco Olha lá a barraca ali, ó Já já vou chegar ali Pra comer um churrasco E aí pessoal, tem várias barraquinhas Essa daqui parece que é de chá gelado Alguma coisa oriental Aí ali na frente ali tem uma barraquinha De sanduíche também Lá na frente tem mais uma Escrito steak Tem uma aqui na frente Aqui de comida mexicana Deixa eu ver se eu acho Aqui, olha aqui É bem atrás de mim aqui, ó Comida mexicana Bastante barraca Bastante gastronomia Aí galera Pra quem gosta de açaí Será que é de brasileiro? Que achava que era só no Brasil Que tinha açaí? Olha só Aqui é de açaí, ó Tá escrito açaí bar E embaixo tá escrito Bray Olha lá Não tá em português não Não tá em português, né? Ah, mas é porque aqui é O lugar que fala inglês, né? Mas é bem curioso, né? Será que o pessoal conhece açaí? Será que o pessoal gosta? Pessoal que mora aqui na Irlanda? Tipos irlandeses? Ontem mesmo eu comprei açaí pra Andressa, né? Comprei o pote de um litro Paguei 17 euros O pote de um litro Ó, mais um escrito aqui, ó Hot dog 5 euros Acho que eu vou comprar ele Eu tô com uma fome Olha só a placa aqui, ó O problema é a fila, né? Tá uma fila enorme Tá uma fila enorme Olha só a escrita aqui, ó Aí aqui tem outra barraca também, ó O evento que tá tendo aqui hoje É mais gastronômico, né? Daqui umas três semanas Vai ter o evento de... Esse dragão ali, ó Air show Ah, tem brinquedos infláveis lá Vamos lá ver daqui a pouco? Vamos lá filmar de perto lá, vambora Posso pegar? Aí, pessoal Cadê a criançada que assiste o canal? Essa daqui é de doce Olha só a quantidade de doce que tem aqui A variedade Posso pegar? Vou tentar filmar aqui mais perto pra ver Deixa eu ver Posso pegar, velho? Vou tentar filmar aqui pra ver Olha só os doces Essa barraca aqui, sabe o que é? É a preferida dos dentistas Olha só Olha aí que legal Você que tá assistindo o vídeo aí, ó Cadê a criançada? Ó, tem um ali, ó Que parece escorpião Olha só esse aqui, ó Ó, o outro ali Parece uma amora Olha o azulzinho ali, ó Essa aqui é a barraca preferida dos dentistas Passa bem Aê, olha só o trem chegando aí, ó Piuí, tiqui, 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 tiqui Piuí Ó o motorista ali do trem, ó Aê, vai que vai Ó a menininha que gracinha O cabelinho dela Você viu a terceira menininha ali? Deixa eu ver se eu dou o zoom pra vocês Vê o cabelinho dela É Chuquinha que fala? Como que é o nome? Quando amarra assim Como que é o nome? Maria Chiquinha? Olha lá, Maria Chiquinha Piuí, tiqui, 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 tiqui Eee, criançada Criançada se diverte Aê, tá gravando, né? Pagamos, ó Deixa eu mostrar o preço aqui primeiro, ó Cinco, é Cinco euros, seis bolinhas Qual que é? Tem que acertar lá dentro do coisa lá, né? Olha lá Tem que acertar lá dentro lá Vai, né? Joga pra ver Concentra Capricha Três minhas e três suas Tá, capricha Três minhas e três suas Vai Nossa, já bateu no ar Logo de cara Vai Capricha Tenta mais uma, vai Eee, quase Filma aí, outro, ó Filma de longe Pega eu e o negócio Será que a verdinha dá sorte? Vamos ver se a verdinha dá sorte Quase, hein? Mais uma, a última Vamos ver É, lá se foi Ah, mas agora não dá Depois a gente tenta Vamos no próximo Vamos passear mais um pouco Depois a gente tenta Aí, ó Isso aqui ele vem tão rápido Que não dá nem pra ver direito, ó Uhul Até pra filmar é difícil Nossa Que doideira, meu Tem uns brinquedos mais doidos que o outro Trinalina demais, né? E esse outro aqui da escadeira, ó Aí, galera Desistimos do brinquedo Vamos continuar passeando aqui Agora encontrei meu amigo Ó meu amigo aqui, ó Engraçado que o sobrenome dele é Malandrinho Olha só o Malandrinho aqui Esse é o Gustavo Malandrinho Vai, não Nós vai em qual agora? Qual o brinquedo que nós vai? Qual o brinquedo que nós vai? Carrinho bate-bate Vamos no carrinho de bate-bate Eu, ele e a Andressa Ô Ney, vamos pegar ele, né? Nós bate nele Nós dois juntos, tá, Ney? Vamos lá Vamos ver qual que é o valor Vamos pegar a fila lá Vamos lá brincar um pouquinho E aí, galera Estamos aqui na fila agora Do carrinho de bate-bate, ó Vamos lá, hein? Assim que acabar vai ser a nossa vez, ó Olha só o tanto de carrinho Tem bastante, ó Essa pista aqui parece ser um pouco maior Do que... Do que as que eu sempre vejo no Brasil Olha o tanto de carrinho que tem, ó Cadê a Andressa? Vamos ver se eu acho a Andressa Ai, bateu Olha a Andressa lá Vamos bater nela Vamos bater na Andressa Vamos bater na Andressa Segura, Ney Vamos que vamos Olha o Malandrinho lá Vamos seguir o Malandrinho agora Segura, Malandrinho Puta paulada Cadê a Andressa? A Andressa, de novo Vai Uhuh 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 O que é isso? Acabou! Então turma, esse foi o Bray BBQ Festival, espero que vocês tenham gostado das imagens, depois de muita aventura, muita curtição, finalmente chegou ao fim, mais um dia, agora é 6 horas da tarde, a galera está começando a sair já para ir embora, acho que mais umas duas horas de evento no máximo, uma hora talvez, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu galera, tchau tchau! Tchau!